E aí, pessoal, beleza? Seguinte, mais um vídeo aqui, sim, tá aqui no canal. Vamos efetuar a regulagem de válvula desse motor aqui, ó. O motor Volvo V13A, usado no Volvo SH-521, certo? Acredito que seja o mesmo do Volvo V40 também. Seguinte, pessoal, pra gente começar a regulagem de válvula desse motor, a gente tem que colocar a referência do comando em relação a esse mancal. Veja que no comando de válvula eu tenho uma referência ali, ó. 4 e 5. Isso significa o quê? Significa que vamos regular a admissão e unidade injetora do cilindro 4, escapamento e o VEB do 5, o Volvo Engine Brake, VEB. É o freio motor de descompressão Volvo, certo? É... uma tensão aqui especial. Pra fazer a regulagem desse VEB, a gente vai colocar um cálibre de 0,80 no balancinho do motor aqui no escapamento, soltar essas chapas, temos que soltar essas chapas de compressão e colocar 2,80 nesse aqui do VEB. Veja aqui, ó. Eu coloco 2,80 aqui e 0,80 centésimos aqui, certo? E aqui o que acontece? Esse daqui tá no justo? Beleza, tô só conferindo aqui. Se eu tiver que regular, eu trabalho nesse parafuso. Agora, esse aqui, do escapamento estando folgado, eu tenho que fazer a troca do calço. Veja que aqui temos um calço. Deixa eu ver se eu consigo ligar a lanterna. Já tá ligado. Ó. Temos esse calço de ajuste aqui, certo? Então, quando você colocar aqui o cálibre de 0,80, 2,80 aqui e tiver folga nesse balancinho, você tem que efetuar a troca do calço. Aqui é somente a regulagem pelo parafuso, certo? Existe uma atualização da Volvo pra esses balancinhos aqui de escapamento, que agora você substitui essa haste aqui por uma haste sem calço e você tem um parafuso de regulagem. Eu não tenho aqui um pra te mostrar, mas existe uma atualização da Volvo que é muito boa, por sinal. Evita que você fique trocando calço, certo? Bom, então vamos lá. A medida é 0,80 no escapamento e 2,80 aqui no verde. Na admissão, são 0,20 de folga.